E o Governo do Estado fez a entrega do Conjunto Habitacional José Euclides Ferreira Gomes no Janguruçu. 944 famílias estão sendo beneficiadas. Sonho está próximo. A desejada casa já é realidade. Muito feliz. Porque ganhei. O residencial José Euclides Ferreira Gomes no bairro Janguruçu já está entregue. São 944 famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vai virar aqui um novo bairro de Fortaleza, o empreendimento José Euclides Ferreira Gomes. Toda a infraestrutura de saneamento, lazer, ação social, escola, creche, tudo nas proximidades, bem localizado o empreendimento. Desde 2015, foram entregues em todo o Ceará mais de 21 mil unidades habitacionais. A maioria vem de financiamentos da Caixa Econômica Federal. Inclusive, esse que recebe o nome dos ex-governadores, Ciro e Cid Ferreira Gomes. É um investimento de 206 milhões de reais, onde nós temos recursos do Governo Federal e recursos do Governo Estadual. Então, no município de Fortaleza, é praticamente uma cidade esse empreendimento. Então, é mais uma entrega aqui para o povo de Fortaleza e o povo de Ceará. Quem recebe a tão esperada chave, não esconde a felicidade. Caso de Dona Maria. Ela e o marido vieram do projeto Maranguapinho. Famílias que viviam em áreas de risco e que agora vão estar em locais mais dignos. Maravilha, maravilha. É tudo que eu espero na vida. Isso é o que eu desejo. Maravilha. 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 Obrigado.